E aí Marcel na área, hoje eu vou fazer um review da minha cadeira de barbeiro, a minha poltrona de barbeiro pra vocês. Então vem comigo nesse vídeo que no final dele eu vou estar te mostrando aonde você consegue estar comprando essa poltrona de barbeiro pra você enfeitar e deixar top na sua barbearia, beleza? E ó, gostei muito dessa cadeira pelo design dela, assim, custo-benefício ela não é tão cara e também não é tão barata, né? Mas assim, gostei muito do design dela, pro meu ambiente aqui, ela encaixou como uma luva, ela é preta. A alavanca dela, não é uma alavanca que fica à mostra, assim, né? É uma alavanca bem pequena, preta ali no design da cadeira, assim, que você coloca a mão ali, ela já reclina, bem bacana, entendeu? E tem também o encosto ali dos pés, né? O cliente quando ele tá fazendo a barba, né? Aí ele encosta os pés ali na almofada e ele fica bem relaxado e bem tranquilo. E eu procurei muito, pesquisei, né? E foi essa daqui que se encaixou, assim, no meu bolso. Então, você aí, barbeiro, dá uma procurada, dá uma pesquisada e nessa daqui também, pesquise ela. Creio que você vai gostar muito e vai encaixar aí também como uma luva pra você. Outra coisa também, a elevação do hidráulico dela, não tem a medida exata aqui pra vocês. Mas, assim, eu tenho 1,74m, pra mim, meu, muito boa. Ela eleva bastante, né? Assim, se você for cortar um cabelo de uma criança, colocar o assentozinho ali e você tá cortando, ajuda bastante, pessoal. E também, se é um cliente bem alto, né? Então, você reduz tudo o hidráulico dela ali, dá pra você fazer um fade, tá fazendo um trabalho bem bacana, né? E outra coisa também que eu quero dizer é que quando você tem uma cadeira simples, assim como eu tinha também, né? Porque todo mundo, quando tá começando, né? A maioria, né? Tem a cadeira básica, mas é aquela coisa. Procure tá investindo na sua barbearia, né? Um equipamento principal ali também, que é a poltrona de barbeiro. A cadeira de barbeiro. Os clientes, aposto que todo barbeiro tem um cliente que ele é mais fortinho, mais gordinho, né? Ele se sente meio desconfortável. Assim como eu achava também que o cliente ficava desconfortável, quando eu deitava, reclinava ele ali naquela cadeira mais básica, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que administrar bem, né? Pra gente conseguir conquistar algumas coisas melhores, né? Tá alavancando o nosso negócio. Então, foi isso que eu fiz. Hoje, graças a Deus, de comprar essa cadeira aí. Essa e a outra, né? Agora eu tenho duas cadeiras de barbeiro. E pra um cliente mais fortinho, meu, uma poltrona é o ideal. Ele reclina ali, ele se sente seguro. Ele não fica com medo de, pô, será que eu vou virar pra trás nessa cadeira aqui? Então, assim, meu amigão, mano, faz um esforço aí, entendeu? Dá uma administrada legal aí na sua empresa, na sua barbearia. E compra a sua poltrona de barbeiro também, beleza? Então, vai acompanhando aí também mais detalhes dela. Que ela tem um corinho ali preto, né? Tem um marrom também, né? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Então, já dá o seu like, já se inscreve no canal. Você tá acompanhando outros conteúdos como esse, beleza? Ela tem um corinho preto ali. Foi essa que eu escolhi. E no contato aqui que eu vou te deixar, você vai lá, manda mensagem lá pro rapaz lá. E escolhe a sua, a cor, o modelo que você deseja aí. Que vai se encaixar perfeitamente aí no seu ambiente. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, certo? Desscreve no canal aqui pra você ter acesso a outros conteúdos que eu vou estar postando com esse, beleza? E dá seu like. Não esquece, dá seu like aí. Me ajuda bastante a estar fazendo outros vídeos como esse. E se você tem uma sugestão bacana aí, mano, manda aqui nos comentários. Ou se não, manda lá na rede vizinha, lá me segue lá também no Instagram, beleza? E é nóis, tamo junto e bora! E é nóis, tamo junto e bora!